O que é o momento de guerra? 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 Eu queria ter que pegar uma fala que tem guerra. O que é o momento de guerra? Para facilitar a identificação do mesmo modo, é importante ter informações como o local, o horário, ou qualidade da inscrição física de momento da demorização. Olha aí. Essa agência está indo para a computação. Bota a casa do filho Bota a casa do meu 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 filho Abertura 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 Obrigado. Mais alguém? Quer sim, Correão? Bora duas caixinhas pra acabar, senhores. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. about-Royalice. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigado, hein? Deliciosos cocados, é caseira mesmo, hein? É feita de Deus, pode ser saco de cocada no carro. Só paga dois reais, é raro. Obrigado, hein? Obrigado, meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.